O CSE vem aí, bola na roda. A frente, bola para o Alain. É perigoso o Alain. Vem cruzamento para defender, para passar. Passou! Stuart, camisa 8. Sempre os meninos velocistas. O primeiro gol saiu de Lubezinho. E agora eu sempre dizia, o Stuart é fumaça. Corre muito no chute cruzado do Alain, o goleiro do CSE. O CSE vem aí, bola na roda. Aí o Jackson, Stuart. Aí embora Stuart na velocidade, jogada pelo meio de campo. Tá aí o Luizinho, o chute de longe. Passou! Golaço! O CSE na velocidade, Stuart já já manda um abraço. Alain com uma sobra de bola. Pode pintar o primeiro gol, Alain! Golaço! GOL! Golaço! 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 Onde que tem torcida, cara? Não tem torcida aqui. Golaço! 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 Velto na velocidade, colocou na frente, bate forte com o Rodrigo Dias pra defender! Sendo quebradas as sequências de vitórias do CRB que seria 5 vitórias hoje no campeonato alagoano. Aí vem o CSE na velocidade, Stuart vem aí. Ele e o Reginaldo, mano a mano, Stuart bate forte, a bola nas mãos do Diogo Silva. É o Renato, pra Daxon. Tá voando o Daxon, bola pra Stuart. Tem Stuart na velocidade, pra invadir a grande era pra bater forte pra fora. O Stuart enche a perna esquerda. Edmar, devolve atrás de forma errada, vem contra-ataque pro time do CSE! Bola perigosa! Vai tentar ali o chute, Stuart! A bola bate! Ele e o Eduardo, ele melhor pra ver o Eduardo. Faz o giro o Eduardo, Stuart! Esse aí é fumaça, amigo! Esse é fumaça pra cima da zaga do Muricy, Stuart! Jogada, Luizinho! Vai tentar de longe o Luizinho! Pra defender o Rodrigo Dias! Vem, para o cascador! Vem, para o cascador! Fumaça! Vem, para o cascador! Fumaça! Fumaça! Tá bom! Vem, para o cascador! Então, faz o giro! Aí a bola vai fraquinha Renato com a sobra Pra afastar o perigo Contra-ataque do CSE Na velocidade, vem o Jupi Olha aqui na frente, no outro lado É o Stuart Aí o Stuart na grande área O cruzamento, o raceiro pra afastar o gol Vem de novo o CSE Bola aqui no outro lado pra Stuart O Alan lá na frente, mano a mano Ele e o Erivelton Olha o Stuart, vai pra linha de fundo Tentativa do cruzamento, o Rodrigo Dias Pra soltar a bola no vizinho O Stuart liso Feito sabão ali no outro lado Olha ele de novo aí, o Stuart Aí o Stuart, a bola um pouquinho atrás Jackson Prende bola Luizinho Um pouquinho atrás com o Jair Amaral A bola pelo meio de campo Já perde, se apresenta ali o Daxon Experiente Daxon passou pelo CQB Bola colocada aqui na frente Pra Jupi Chega a zaga É, abertou o Páscoa Chega a marcação do CSE Stuart Prende bola Pra fazer o giro Olha o Tito, como vem agarrando Vem puxando É falta marcada É falta do Tito Vai buscando ali A falta Stuart E a falta não foi nesse desarme Tá, o Elton Só jogão pra Munici Bola com Danilo Oliveira Chega a marcação forte ali atrás Do Eduardo Stuart Estou aqui Marinho Música 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 É, os jogadores do Coralipo Começam a fazer graça, hein Começam a fazer o toque Vira o roxo pra um lado Pra outro E vem Stuart na frente Pra Lã Adiantou demais Gueba De primeira Pra tirar a zaga do CSE Chega a forte Munici O CSE vai respirando Respirando Olha a boa jogada Aqui na frente E Stuart Que bolão lá no outro lado Buscando o Beberlan Bom momento A passagem agora do Bem Emerson na grande área Escanteio Música 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 Você tá dizendo Esse jogo tem que terminar empatado Deve ser torcedor do Aliança, tá Música Letícia Nery Tá dizendo Bora Munici A todo mundo aqui no chat Nosso muito obrigado Música Esse aí é fumaça Stuart vai embora Vai levando todo mundo Costurou um Dois Três Vai descendo aqui pelo lado esquerdo Da bola Chega com o Stuart Botou pra correr Passou na velocidade Foi derrubado E vem cartão Pro Eliseu Bola ali pra procurar O Edmar Stuart Aparece Bem Tenta a ultrapassagem Boa bola do Stuart Botou pra correr Vem na velocidade Invadiu a grande área Pode sair o primeiro Gol Parece bem o Renato Stuart O Diego chega na marcação Ele consegue escapar Na velocidade Vai colocando na frente Mais uma vez Tentou chegar Música Aí vem falta pra equipe Bruxelles Vai pra bola Stuart Vai pra bola o Alain Pra gastar o tempo Tá aí o Alain Que bola pra Stuart Na linha de fundo Na grande área Bate forte Falta Vai jogar na grande área O Daxo vem aí Bola de curva Pra ver quem sobe A tentativa Pra fora Stuart Todo mundo com a gente Brigando Mas segue o jogo Vai embora o Muricy Tá bem o Guti Vai sobrar Como o Stuart Sobra Sai tocando errado O Guti Olha o Stuart Vai dar fumaça O Stuart Pra cima da zaga Do Muricy Esse é o Jackson Passa o Jackson Prende e bora Vai pintar cruzamento Dá o bola viado Pra ver quem chega por aqui O toque de graça Sobra aqui Que o Luizinho Afasta o Luizinho Dá o chute Olha o Stuart Como vem Olha o Stuart Como vai aparecer Agora o Fulgate Olha o Stuart Como chega Uma fumaça O Stuart O Stuart Uma fumaça Uma fumaça O Stuart Ouça Ansil Uma fumaça Mesmo Alt cot Cope O nesse A fumaça Olha o Up A fumaça plans Ad Bela Torre Sai tocando errado Bela Torre A bola aqui na frente Olha a zaga do CS Batendo cabeça Darlene pra afastar o perigo Olha o Alain Ele segura ali a bola Protege Briga muito pela posse bola Stuart Fumaça Stuart Olha o menino de novo Stuart Cruzamento A bola de graça nas mãos CRB 1x0 Gol de Lucão No pênalti O CRB vai vencendo O CS A pressiona Stuart Aqui na ponta direita Cruzamento Na grandeira A bola passa por todo mundo A frente A bola curtinha Vai vendo a velocidade Stuart Vai embora o Stuart Cruzamento Na grandeira Pra afastar A bola sobra com o Dax Somba é pra hoje Se inscreva no canal Se inscreva no canal